Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Trabalho em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de 2021. Convido o vereador Celis Mar para fazer a leitura do texto bíblico. Isaías, capítulo 53, versículo 1º diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu termino que o segundo secretário faça a leitura da primeira sessão ordinada do mês de maio de 2021. Corrigindo. Eu termino que o segundo secretário faça a leitura da quarta sessão ordinada do mês de maio de 2021. Ata da quarta sessão ordinária do mês de maio de 2021. Ata da quarta sessão ordinária do mês de maio de 2021 da Câmara Municipal do Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 19 dias do mês de maio de 2021, no plenário vereador Jorge Cavalheiro, dos Santos, às 9 horas, presidida pelo vereador Capejane Silvestre da Silva, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores. Anderson Alves de Oliveira, Celis Mar de Lima Neves, Eliel José das Virgens, Ednei Domingues Martins, Elimar Mendes dos Santos, João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Rosalvo Pereira de Souza, Reinaldo Alves, Robson Henrique de Oliveira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilmar Lima da Silva, o Elma Silva Lira Cotrim e o Wesley de Souza. Havendo um número legal, o presidente declarou sobre a proteção de Deus, aberta a sessão e determinou que o vereador João Daniel fizesse a leitura do trecho bíblico. Ato contínuo determinou que o segundo secretário efetuasse a leitura da ata da terceira sessão ordinária do mês de maio do corrente ano. Lida a ata e não havendo correção, foi considerada aprovada a ata da terceira sessão ordinária do mês de maio. No grande expediente se inscreveram os vereadores Reinaldo Alves dos Santos, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Leonardo Assunção, Vilmar Lima da Silva, o Elma Silva Lira Cotrim, João Daniel Cardoso Pereira, Anderson Alves de Oliveira, Selismar Lima, Robson Henrique de Oliveira, Ednei Domingues e o Wesley de Souza. Encerrados os expedientes, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário para que prosseguisse com o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de lei 045, barra 2021, de autoria do vereador Eliel José. Projeto de lei 046, barra 2021, de autoria do vereador Elimar Mendes. Requerimentos 092, barra 2021 e 093, barra 2021, de autoria do vereador Elimar Mendes. Requerimentos 095, barra 2021, de autoria do vereador Eliel José. Requerimentos 094, barra 2021, de autoria do vereador Dinei. Requerimentos 091, barra 2021, de autoria do vereador Wesley Souza. Após a apresentação, foram encaminhados para as providências cabíveis. Foram apresentados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 045, barra 2021, de autoria do vereador Eliel José das Virgens. Projeto de lei 046, barra 2021, de autoria do vereador Elimar Mendes dos Santos. Projeto de lei 047, barra 2021, de autoria do vereador Leonardo Soares, de Assunção. Na ordem do dia em votação, única e secreta e em preferência de votação, nos termos do artigo 30, inciso 4, da lei orgânica do município do senador Canedo e 171 do regimento interno da Câmara, foram apreciados os seguintes vetos. Antes de submeter em votação, o presidente esclareceu que o vereador pode votar pela rejeição do veto, derrubar o veto e permanecer a lei aprovada, ou pela manutenção do veto. O veto é mantido e a lei não será sancionada, sendo que na cédula havia somente duas opções. Veto integral ao autógrafo de lei 017, barra 2021, procedida, a chamada por ordem dos vereadores para que fizesse a votação secreta. Anderson Alves de Oliveira, Selismar de Lima Neves, Eliel José das Virgens, Ednei Domingues Martins, Elimar Mendes dos Santos, João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves, Rosalvo Pereira de Souza, Robson Henrique de Oliveira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilmar Lima da Silva, Elma Silva Lira Cotrim e Wesley de Souza. Carpejane Silvestre passou a presidência dos trabalhos para a vereadora Elma Silva Lira Cotrim para exercer seu voto. Retornando, o presidente determinou a diretoria legislativa que fizesse a contagem dos votos. Retornando os votos, foi declarado pelo presidente rejeitado o veto integral ao autógrafo de lei 017, de 2021, por 15 votos pela rejeição do veto e 0 votos pela manutenção do veto. Veto integral ao autógrafo de lei 03, de 2021, procedida, a chamada por ordem dos vereadores para que fizesse a votação secreta. Anderson Alves de Oliveira, Selismar de Lima Neves, Eliel José das Virgens, Ednei Domingues Martins, Elimar Mendes dos Santos, João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves, Rosalvo Pereira de Souza, Robson Henrique de Oliveira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilmar Lima da Silva, o Elma Silva Lira Cotrim e Wesley de Souza. Carpejane Silvestre passou para a presidência dos trabalhos para a vereadora, o Elma Silva Lira Cotrim, para exercer seu voto. Retornando, o presidente determinou a diretoria legislativa que fizesse a contagem dos votos. Contado os votos, foi declarado pelo presidente rejeitado o veto integral ao autógrafo de lei 013, de 2021, por 15 votos pela rejeição do veto e 0 votos pela manutenção do veto. Veto integral ao autógrafo de lei 029, barra 2021. Procedida chamada por ordem dos vereadores que fizesse a votação secreta. Anderson Alves de Oliveira, Selismar de Lima Neves, Eliel José das Virgens, Ednei Domingues Martins, Elimar Mendes dos Santos, João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves, Rosalvo Pereira de Souza, Robson Henrique de Oliveira, Sérgio de Souza Bravo Jr., Vilmar Lima da Silva, o Elma Silva Lira Cotrim e o Wesley de Souza. Carpejane Silvestre passou a presidência dos trabalhos para a vereadora, o Elma Silva Lira Cotrim, para exercer seu voto. Retornando à presidência, determinou a diretoria legislativa que fizesse a contagem dos votos. Contagem dos votos foi declarada pelo presidente, rejeitada ao voto integral ao autógrafo de lei 029, de 2021, por 15 votos pela rejeição do veto e 0 votos pela manutenção do veto. Em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi discutido o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 044, barra 2021, de autoria de todos os vereadores, colocando em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a segunda e última votação. Abertas as explicações pessoais, não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente encerrou a sessão e convocou a quinta sessão ordinária do mês de maio de 2021 a se realizar em 26 de maio de 2021, às 9 horas, e determinou que eu, secretário, lavrasse a presente ata e, após lida e julgada, será assinada por mim e demais vereadores que tiverem de acordo. A partir desse momento, está aberto o período para a impugnação da ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da quarta sessão do mês de maio de 2021. A partir desse momento, está aberto o período para o uso da palavra pequeno expediente. A partir desse momento, está aberto o período de inscrição para o uso da palavra grande expediente. Parte na palavra. Concedido, vereador. Bom dia a todos. Quero aqui dar o meu bom dia a toda a comunidade do Senador Canedo, a todos da imprensa, aos meus nobres colegas. Nesta manhã, venho aqui apresentar os meus colegas novamente. Hoje vai ser apresentado, nós recebemos um novo veto de um projeto da vereadora Uelma Lira. Esse projeto se trata da formação de um órgão na guarda civil, na guarda aqui do nosso município, a GCM. Esse projeto foi elaborado juntamente após uma visita feita ali na guarda, em que foi solicitado naquele momento ali, eu vi o quanto nós temos profissionais excelentes. E o que faltava ali, naquele momento, conversando com alguns membros da GCM, eles me relataram a questão do concurso. Esse concurso, eu acredito, eu escutei o nosso prefeito falando na rádio, que ele já está providenciando a convocação desses novos membros ali da guarda GCM. E eu dou os parabéns aqui para o prefeito, que realmente tem sido um anseio desses concursados, essa posse. E esse projeto da vereadora Uelma se tratava justamente em autorizar que a própria guarda de senador Canedo aqui realizasse o procedimento, o treinamento desses novos membros. Esse projeto foi apresentado nesta casa, aprovado aqui pelos nobres colegas, agradeço. E foi para a GCM também, todos, até mesmo os novos que vão fazer parte, recebi bastante agradecimento, mas, infelizmente, hoje eu recebo a notícia de que foi vetado esse projeto. Mas peço aos nobres colegas que me dêem esse apoio, dêem esse apoio à guarda municipal do nosso município, e que vocês possam votar assim, que esse projeto se torne lei. Nós temos bons profissionais. Senador Canedo, a nossa guarda é excelente. E eu tenho orgulho em dizer que à frente dessa guarda tem uma mulher e tem feito um bom trabalho. E eu peço a todos vocês que votem, sim, para que seja transformado em lei esse projeto. E já deixo aí os meus parabéns a toda a guarda municipal aqui de senador Canedo, que desempenha um bom trabalho. e a confiança nessa guarda do nosso senador Canedo a cada dia aumenta mais. E nós sabemos que nós precisamos da segurança. E é isso. Eu peço a todos os novos colegas que me apoiem e que votem, sim, votem pela nossa guarda municipal. Ajude o nosso povo canedense. Nós temos bons profissionais em senador Canedo. Vamos dar essa resposta aqui, derrubando esse veto aí no nosso prefeito. Agradeço. Bom dia. Presidente, presidente, quer ser? Ou seja, vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, Srs. e Srs. que nos acompanham através das mídias sociais. Srs. Presidente, o que me traz esta tribuna aqui hoje é uma preocupação com relação ao veto de um projeto de nossa iniciativa. Esse projeto propõe mudança no cardápio da merenda escolar, colocando a oportunidade para que o peixe possa fazer parte do cardápio da merenda. Muitas das vezes, a merenda escolar, o aluno, às vezes, come, mas não alimenta. O que significa comer e não alimentar, vereador Dinei? Às vezes, aquilo que se come não tem os nutrientes necessários para que o corpo seja alimentado. E o peixe, é uma fonte rica em ômega 3, tão importante no desenvolvimento intelectual das crianças e hoje não faz parte do cardápio alimentar dos alunos da rede pública municipal. Ademais, uma vez existindo essa possibilidade, criaríamos uma possibilidade de renda, já que nós temos vários empreendedores rurais que poderiam colocar o peixe em suas propriedades para que pudesse fornecer para a merenda escolar, já que a lei determina que pelo menos 30% dos recursos destinados à merenda escolar, pelo menos 30% seja gasto na produção com o produtor local. E nesse caso, o nosso projeto visa garantir a alimentação saudável aos nossos alunos, bem como criar perspectiva de possibilidade de renda para o nosso produtor rural. Então, a nossa vinda a esta tribuna aqui hoje era para manifestar a nossa preocupação com a melhoria na qualidade alimentar dos nossos alunos, bem como dar oportunidade ao nosso pequeno produtor do campo aqui de Senador Caneiro de poder participar da criação de peixes e oferecer para a merenda escolar. Lembrando que a nossa merenda escolar mensalmente tem mais de um milhão destinada às 27 mil crianças e adolescentes que fazem parte da rede de ensino do município Senador Canedo e que poderia gerar aí, vereador Anderson Gaúcho, uma renda significativa para os produtores rurais se eles viessem a criar peixe. Só para vocês terem uma ideia, a sugestão no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos é que cada criança alimente pelo menos com 200 gramas de peixe por semana para que ela possa ter um desenvolvimento saudável, principalmente desenvolvimento dela intelectualmente falando. Então, nossa preocupação aqui é de manter esse projeto, manter o conteúdo desse projeto e manter isso como uma obrigação na administração pública municipal para que nós possamos ter crianças alimentadas com uma alimentação saudável. É isso que nós gostaríamos de pedir aos nobres vereadores e vereadoras e também a compreensão do nobre presidente. Muito obrigado. Obrigado. Faço a palavra ao primeiro secretário para que dê prosseguimento e prolongamento do expediente. Obrigado. Sr. Presidente, como agora está na fase de apresentação de requerimento, gostaria de fazer um requerimento verbal para que V. vossa excelência pudesse apreciar, eu, Reinaldo, venho requerer verbalmente que seja encaminhado um requerimento ao senhor prefeito Fernando Peloso, solicitando dele a relação de todos os secretários extraordinários existentes no quadro da administração municipal para que ele possa remeter o nome de todos esses secretários para esta casa tomar conhecimento quem são os secretários extraordinários no município. É isso que tinha requerido, Sr. Presidente. Obrigado. O requerimento é apresentado em Penado, encaminho o mesmo para a providência com o Bentei. Cabi, vice. Requerimento número 098 2021. Excelentíssimo Sr. Capejane Silvestre da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Senador Canedo. Dr. Leonardo Assunção, no cumprimento do seu mandato, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao prefeito Senador Canedo, Dr. Fernando Peloso, solicitando cópia integral dos autos do pregão presencial número 042 2021 e do processo administrativo 3.315 2021 do pregão presencial número 015 2021 e do processo administrativo 2.810 2021 bem como do pregão presencial número 049 2021 e do processo administrativo 111 945 2021 cujas cópias seguem anexas. requerimento número 096 2021 Elimar Mendes do Santos de Mel, vereador deste legislativo no cumprimento do seu mandato junto com os demais vereadores dessa casa de leis vem e requer após aprovação do plenário enviar ofício ao ilustríssimo senhor prefeito Fernando Peloso solicitando-lhe o pagamento dos acertos dos servidores comissionados e contratados no qual foram desligados da administração deste ano requerimento 13 de 2021 26 de maio de 2021 ao excelentíssimo senhor Cafejane Silvestre presidente da Câmara Municipal do Senador Canedo ele é o José das Virgens no exercício do seu mandato requer da vossa excelência que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo Municipal por meio das medidas regimentais cabíveis envio ao ofício a Marta Damasio Fonseca comandante da Guarda Civil do Senador Canedo com o intuito primordial de se promover a reativação das bases da Guarda Civil Municipal que estão fechadas o apoio fornecido pela Guarda Municipal do Senador Canedo a segurança pública do município é questão inegável ocasião que tal instituição some esforços diuturnamente para atuar no combate ao crime preservação dos bens públicos municipais e consequente proteção aos munícipes sendo assim foi percebido por este edil que algumas bases de apoio da Guarda Civil localizadas em bairros distintos Senador Canedo foram desativadas ocasião que reitero o pedido da Vossa Excelência para que se proceda a reabertura de tais bases gerando assim apoio à segurança local nos setores e fomentando a diminuição da sensação de insegurança trazendo também aos munícipes um aumento gradativo no bem-estar geral requerimento requerimento doze de 2021 26 de maio ao excelentíssimo senhor Carpejane Silvestre presidente da Câmara Municipal do Senador Canedo ele é o José das Virgens no exercício seu mandato requer da Vossa Excelência que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo Municipal por meio das medidas regimentais cabíveis envio de ofício a Patrícia Rodrigues da Cunha secretária da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos com o intuito primordial de se promover a implantação de iluminação na Avenida Pedro Miranda no setor Monte Azul nessa cidade via mais conhecida como Geodos Eucaliptos essa via é utilizada diuturnamente pela população para a prática de caminhada ciclismo corrida e passeios com animais ao ar livre muitas vezes em período noturno o que vem procurando tais utentes devido ao fato da não presença de iluminação no local após as 18 horas já se percebe que o referido local se torna inseguro ocasião que já foram relatados assaltos e acidentes pela falta de iluminação sendo assim roga a essa secretária que se proceda com implementação de postes e consequente rede de iluminação no local mencionado o que irá fomentar o lazer e o bem-estar dos munícipes utentes da citada via requerimento 105 2021 praça de lazer João Daniel Cardoso Pereira vereador desse legislativo no exercício de seu mandato requer a mesa diretora após a anuência do plenário e viu de ofício excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Peloso reivindicando a construção de uma pasta de lazer equipada com iluminação bancos e parques infantis visando dar lazer aos moradores da região especialmente a juventude localizada na rua MC3 com a rua MC2 Monte Cristo deste município requerimento apresentado em plenário em caminho mesmo para providências cabíveis projetos de lei 048-2021-18 de maio de 2021 dispõe sobre a implantação do programa educacional para a prática de educação física adaptada para estudantes com deficiência projeto de lei apresentado em plenário em caminho mesmo para as comissões competentes ordem do dia veto total autógrafo de lei número 028-29 de abril de 2021 senhor presidente é compesar que comunica a vossa excelência o veto a proposta apresentada por essa respeitável caso legislativa constante no autógrafo de lei número 028-29 de abril de 2021 que dispõe sobre a inclusão de carne de peixe no cardápio da merenda escolar da rede pública municipal de ensino do senador Canedo e da outras providências nos termos do inciso 1º do artigo 30 da lei orgânica do município do senador Canedo por vislumbrar vícios de inconstitucionalidade veto total autógrafo de lei número 030-29 de abril de 2021 senhor presidente é compesar que comunica a vossa excelência o veto a proposta apresentada por essa respeitável caso legislativa constante no autógrafo de lei 030-29 de abril de 2021 que institui o centro de informação de aperfeiçoamento e segurança da guarda civil municipal do senador Canedo e da outras providências nos termos do inciso 1º do artigo 30 da lei orgânica do município do senador Canedo por vislumbrar vícios de inconstitucionalidade convoco o vereador Anderson para votar convoco o vereador Selismar para votar convoco o vereador Ednei para votar Hugo Ednei convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel para votar convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel para votar convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel para votar convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel convoco o vereador Eliel para votar convoco o vereador Eliel Convoco o vereador Reinaldo Alves para votar. Convoco o vereador Robson Henrique para votar. Convoco o vereador Rosalvo para votar. Convoco o vereador Wesley Souza para votar. Convoco o vereador Eulio Lira e Coutinho para que assuma a presença, para que eu possa exercer o meu voto. Convoco o vereador Carpegiani para votar. Convoco o vereador Carpegiani para votar. Retorno à presidência para o titular. Convoco o vereador Carpegiani para votar. E aí 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 Veto rejeitado por 13 favoráveis E zero votos contrários Em caminho para a sanção Registro a ausência dos vereadores Vilmar Lima e Sérgio Bravo Júnior Veto total autógrafo de 030-2021 Trato de projeto de lei do vereador Reinaldo Veto rejeitado por 13 votos favoráveis e 0 votos contrários Caminho mesmo para a sanção Registrar a ausência do vereador Sérgio Bravo Júnior e Vilmar Lima Segundo e última votação Projeto de lei número 044-2021 Proíbe no âmbito do município, senador Canedo, o Conselho Municipal de Educação legislar sobre regras de registro civil e nomes sociais e da outras providências. Projeto de lei em segunda e última votação. Em discussão. Em votação. Sobrará a permissão dos contratos se manifestam. Aprovado. Caminho mesmo para a confecção da torta de lei. Primeira votação, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei nº 045, 4 de maio de 2021. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município, senador Canedo, a Semana Municipal de Prevenção à Doença Renal Crônica. Projeto de lei nº 046, 2021. Estabelece medidas de incentivo e apoio à inovação, à pesquisa científica, à produção, capacitação e serviços de base tecnológica no ambiente empresarial, acadêmico e social no município, senador Canedo e da outras providências. Projeto de lei nº 047, 2021, 19 de maio. Inclui no calendário oficial do município, senador Canedo, o dia municipal de homenagem às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Sem mais. Projeto de lei nº 045, 2021, vereador Eliel José. Projeto de lei, primeira votação, comparecer, favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Se favorável pela primeira condição, os contratos se manifestam. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei nº 046, 2021, vereador Eliel José. Projeto de lei, primeira votação, comparecer, favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Se favorável pela primeira condição, os contratos se manifestam. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei nº 047, 2021, vereador Leonardo. Projeto de lei, primeira votação, comparecer, favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Se favorável pela primeira condição, os contratos se manifestam. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Votação única. Projeto de decreto legislativo 003, 2021, de 26 de maio. Concede título de cidadania canedense ao senador Luiz Carlos do Carmo e da outras providências. A Câmara Municipal do Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senador da República, Luiz Carlos do Carmo, o título honorífico de cidadão canedense, em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canedense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entre vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sem mais, senhor presidente. Projeto de decreto 003, 2021, vereador Eliel. Projeto de decreto em votação única. Em discussão. Em votação. Sobrará a permissão de condição, os contratos são de fecha. Aprovado. Caminho mesmo para a confecção e entrega da honraria. Momento oportuno para que o vereador faça a sua palavra. Concedido, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pode falar, nobre vereadora. Pode falar. Obrigado, vereadora. Eu quero cumprimentar todos aqui, todos os vereadores presentes, a imprensa local aqui, a Locanedo tem feito um trabalho brilhante aqui nessa casa, os internautas que estão conosco aqui ao vivo. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Carpejante Silvestre, cumprimento todos os vereadores. E agradecer a cada vereador que concedeu esse voto ao título, ao nosso senador Luiz do Carmo. Meu amigo, companheiro, companheiro de senador Canedo, do Estado de Goiás, nosso irmão em Cristo, irmão do pastor, presidente da Junta Conciliadora do Estado de Goiás, das Assembleias de Deus, o pastor Orrides, que tem o título também, reconhecido por essa casa, alguns anos atrás a gente concedeu. Muito obrigado a todos vocês, vereadores, que votaram a favor. Muito obrigado. Eu quero aqui pedir, apresentei alguns requerimentos e gostaria de citá-los alguns. E na semana passada cobrei aqui a iluminação na GO 403, que liga Goiânia a senador Canedo. Nós passamos aqui a noite a população e sempre tem acidente, tem assalto nessa GO 403, que liga Goiânia a senador Canedo. E gostaria de pedir à secretária da infraestrutura, pedir ao secretário Estênio da Finança, que pague a empresa que está prestando esse serviço para que ele venha terminar o serviço. 70% desse serviço já foi feito. E ele está aguardando pagamento para terminar essa obra, que é muito importante a iluminação da 403, que liga Goiânia a senador Canedo. É bom para todos os moradores. Sabemos que nós temos que fazer para a população. E essa iluminação vai contemplar toda essa sociedade que mora em senador Canedo, que mora em Caldazinha, pessoas, amigos, companheiros, que venha visitar a senadora Canedo. Eu apresentei um requerimento nessa manhã, esse requerimento, que nós vamos pedir também a instalação da iluminação na Avenida Pedro Miranda. Avenida Pedro Miranda, que liga Pedro Miranda a GO 020. Nós sabemos que essa avenida é muito usada pelos moradores de senador Canedo, e principalmente para o ciclista do estado de Goiás. Vem ciclista da grande Goiânia, quase todos os dias, final de semana. E para nós, eu fico muito envergonhado, quando sempre tem alguns companheiros, alguns amigos, que liga Eliel. A GO está muito boa, é um lugar muito bonito, é um lugar turístico, porém não tem iluminação. Nós precisamos de ir embora mais cedo. Então, gostaria de pedir ao senhor, prefeito, que ele autorizasse a secretária da CINFRA para que colocasse essa iluminação na Avenida Pedro Miranda, ali nos Eucalipto, próximo aos condomínios. É um lugar de lazer para quem pratica esse esporte tão importante para a saúde. Então, eu queria aqui pedir para agilizar essa instalação da iluminação na Avenida Pedro Miranda. E quero aqui agradecer todos os internautas, agradecer todos os vereadores, e parabenizar todos os vereadores que vêm feito um trabalho brilhante nessa casa, fazendo projetos, requerimentos. E o papel dessa casa, os vereadores desse mandato, têm feito um trabalho brilhante, que é representar e defender a nossa sociedade. E nós precisamos que o executivo desse município venha atender os requerimentos e os projetos dessa casa. Digo que não é projeto e requerimento de vereadores, é demanda da sociedade que nós fomos eleitos para representar essa sociedade, que passa essa demanda para os vereadores aqui, e os vereadores dessa casa apresentam essa demanda tão importante, que vira requerimento e projeto. Então, quero parabenizar os vereadores e pedir ao executivo que venha atender a sociedade, colocando essa iluminação na 403 e na Avenida Pedro Miranda. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Concedido, vereadora. Faço a palavra. Eu quero aqui complementar a palavra do vereador Eliel. Sim, para nós, canedenses, essa casa me surpreende. Acredito que o caminho é esse. Quando essa casa, às vezes, o pessoal aprova a questão dos títulos ao senador Luiz do Carmo, isso quer dizer que o senador Canedo e essa casa não põem em primeiro lugar os palanques partidários. E isso é importante. E, complementando isso, vereador, essa semana eu fiz um pedido, um requerimento, solicitando o conhecimento das emendas, as emendas parlamentares que estão em vigor em senador Canedo. Recebi aqui o relatório dessas emendas que estão em vigor. Então, peço aos nobres colegas e, principalmente, aos secretários, que nós estamos aí há cinco meses de governo, que façam o mesmo. Por que eu estou falando façam o mesmo? Tem emendas parlamentares, nobres colegas, que estão para vencer agora, no próximo mês. E tem outras emendas que estão para vencer daqui a seis meses. Então, nós precisamos de agradecer aos deputados, aos senadores, que têm enviado emendas para a nossa cidade, independente de palanques, mas, ao mesmo tempo, é honrar. Nós não podemos, por incompetência, não usar aquilo que vem para o bem do povo. Então, eu deixo aqui o meu alerta. Senhores secretários, atentem às datas de vencimento dessas emendas. Me preocupa muito, porque tem emendas que já vão vencer agora, no mês de junho. Tem emendas para o mês de dezembro. E são obras do povo. Então, deixo aqui o reconhecimento de todos e peço aos nobres secretários, ao senhor prefeito, que dê uma olhada nessas questões dessas emendas. E que, cada dia a mais, o senador Canedo seja diferente nesse sentido. Eu acredito que, cada vez que venham emendas para essa cidade, que, independente de palanques, que sejam bem-vindas, porque é para o bem do povo. E eu quero reforçar, entrando em outro tema novamente, agradecer e dizer à Guarda Civil de Senador Canedo, à GCM, que vocês têm mostrado um bom trabalho, mas, de antemão, senhores, eu queria que todos atentassem ao efetivo, hoje, da GCM e da nossa cidade. O efetivo. E aí, reforçar, que chamem os concursados para que possam reforçar. Na verdade, tem a solicitação aí de voltar a funcionar. Infelizmente, o efetivo da guarda da nossa cidade, hoje, está com déficit alto. Então, para se resolver o requerimento hoje, precisa, sim, se atentar para essa questão de chamar aí os concursados da GCM. E o meu muito obrigado por esse apoio. E, GCM, do senador Canedo, essa casa está com vocês. Obrigada. Presidente. Obrigado, vereador. Quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar o vereador Eliel José pela propositura do título de cidadania canedense ao senador Luiz do Carmo. Quero dizer, vereador, que, recentemente, eu estive no escritório do senador, a convite dele, onde ele colocou a sua preocupação municipalista de valorização dos municípios goianos, colocou também a disposição dele de estar trabalhando em todo o estado de Goiás e senti ali, na fala do senador Luiz do Carmo, a preocupação dele com o povo do senador Canedo, principalmente com esta cidade que faz parte da região metropolitana de Goiânia, e ele colocando as suas preocupações com a segurança, suas preocupações com a questão da moradia, e defendendo a ideia de fortalecimento do municipalismo goiano, principalmente o municipalismo brasileiro. Então, vem numa hora boa, parabéns pela iniciativa, esta casa teve a maturidade de conceder esse título, reconhecendo a importância do senador Luiz do Carmo para a política canedense, para o povo de senador Canedo e para o estado de Goiás. Parabéns pela propositura. Também, quero aqui registrar, que eu andando na cidade, observando e ouvindo a nossa população, eu tenho ouvido manifestações extremamente favoráveis aos membros desta casa, a população, de certa forma, senhor presidente, tem acompanhado o trabalho aqui da Câmara Municipal e tem aprovado a atuação dos vereadores aqui desta casa. E eu quero aqui destacar também a atuação do vereador Leonardo Assunção, corajoso, recentemente estava andando até com segurança particular, preocupado com a segurança pessoal e, com certeza, da família, considerando esse momento que nós estamos vivendo. E quando a gente preocupa com a questão da segurança da gente, eu tomei conhecimento de que pessoas que não estão aprovando, vereador Leonardo Assunção, a nossa atuação aqui nesta casa, está tentando montar um raciocínio para que a população de senador Canedo caia nesse engordo e coloque a Câmara e os vereadores em discrédito com a população. Eu espero que a ação, inclusive, o que eu poderia citar, o que está sendo montado? Uma ideia aqui. Chama a polícia civil com uma suposta denúncia, arruma todo um circo para que a polícia age em cima dos vereadores, possa praticar atos, às vezes possa até ser atos que não têm nada a ver com legalidade, mas para desmoralizar o vereador que está atuando aqui nesta casa. Aí vai depois até que ela fala, olha, eu falei que era bandido e quem a polícia procura e corre atrás é de bandido. Eu venho falando para o senhor presidente que eu estou preocupado e já vi rumor de conversa nesse sentido de arrumarem, armarem para cima dos vereadores. Eu tenho convicção que não é o prefeito de senador Canedo que está fazendo isso, porque eu conheço, mas de pessoas que têm interesses maiores do que administrar essa cidade, que está correndo atrás disso aí. Então, eu espero que o senhor governador do estado de Goiás não caia nessa conversa. Espero que a polícia, pelo que eu conheço, a seriedade tive com o diretor-geral, eu, o vereador Rosal, vereador Carpegiani, vereador Vilma Lima, nós tivemos uma conversa com o diretor da Polícia Civil, diretor-geral muito ponderado, me pareceu uma pessoa muito séria e eu espero que se estiver fazendo algum projeto nesse sentido, que repense, porque eu tenho certeza, vereador Selismar, que eu não cometi nenhum crime, mas se vem uma ação com o propósito de querer manchar o nome de vereador, planta, planta uma ação e depois vai falar que foi um engano, mas a primeira imagem, a primeira impressão é que vai ficar. Então, eu estou preocupado com o que eu fiquei sabendo, de, né, não é nada oficial, mas me preocupa. E eu quero aqui externar essa minha preocupação e indignação, porque se estiver querendo montar uma estrutura usando o Estado, eu tenho certeza que é, no mínimo, uma estrutura criminosa. Eu não acredito que se o governador Ronaldo Carpegiani ficar sabendo de alguma coisa, ou se a Polícia Civil ficar sabendo de alguma coisa, o delegado, geral, eu tenho certeza que não vai permitir qualquer ação desastrosa com a finalidade de colocar sobre os ombros desta casa uma pecha daquela que eles vêm falando aí de que os vereadores são bandidos. Então, é a minha preocupação, estou trazendo essa preocupação para os senhores, né, e quero manter essa minha preocupação, porque todo sinal de alerta nesse momento em que nós estamos vivendo é muito pouco ainda. Então, quero agradecer ao senhor presidente e convidar os membros da comissão parlamentar de inquérito, não das comissões processantes, para tão logo encerre essa sessão nós fazermos uma reunião, a vereadora Elma tem algumas informações importantes que eu acho que são pertinentes e para a gente poder, seu presidente, estabelecer o rito aí do andamento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Concedido, vereador. Presidente, primeiramente, bom dia a todos os novos colegas, bom dia à imprensa, bom dia aos nossos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar o nosso nobre colega vereador Eliel pela propositura, parabenizar o senador Luiz do Carmo pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, não é à toa que está aí entre os dez parlamentares mais bem avaliados no país. Parabéns, senador, que Deus continue abençoando a sua vida e será sempre uma honra de estar acompanhando o nobre colega nessa propositura. Vejo com muita preocupação a colocação do nosso do nobre colega Reinaldo, né, infelizmente isso é possível, né, hoje vivemos em uma sociedade muito complicada, onde se é proibido discordar, se é proibido ser oposição, então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E cada dia que passa, a gente vê isso acontecendo em diversos lugares no país afora. Então, muito pertinente a colocação, dizer que temos que ficar atentos, ter cuidado com rede social, eu sempre falei isso aqui, porque rede social é terra de ninguém, né, a pessoa acha que é simples entrar, difamar o outro, e isso tem uma repercussão muito grande e muito rápida. Então, nós temos que ficar atentos a isso, né, e temos que sempre enfrentar os problemas. Não tenho essa preocupação, doutor Reinaldo, de não falar, né, de não manifestar. Eu acho que fomos eleitos para isso. O nosso papel, enquanto vereadores, é fiscalizar, é, está propondo projetos de leis e discordar quando for preciso também, por que não? Né, então é isso, o processo democrático é isso, você não tem que concordar com tudo que é colocado, né, mas sempre pontuar pelo que é certo, né, pelo que é verdadeiro. E nem sempre o que é certo e é verdadeiro seria o justo, mas é certo e é verdadeiro. Né, então nós temos que separar as coisas e jamais nos calar. Eu penso que essa Câmara foi eleita, a população aguarda a resposta e não adianta ficar aí no redor social, porque é o mesmo, a mesma informação que a gente tem, o povo lá fora também tem, as pessoas estão acompanhando, estão vendo o que está acontecendo e a notícia chega muito rápido. Às vezes a notícia chega primeiro do que o anunciado. É tão rápida hoje a informação. Então nós temos que ter cuidado, pertinente à colocação do novo colega, dizer que nós estamos firmes nessa caminhada, a população ela pode continuar cobrando dessa casa uma postura ética, moral e vamos estar sempre aqui buscando e votando o que é melhor para a sociedade. Porque em nenhum momento de janeiro até agora a postura dessa casa foi o contrário. Tudo que é pertinente à população, que traga benefício à população do senador Canedo, nós não hesitamos em nenhum momento em estar aprovando, em estar votando, então é isso que nós vamos continuar fazendo, pode ter certeza disso. Então que Deus abençoe a todos nós, e muito obrigado presidente. Obrigado, presidente. Não havendo mais assuntos a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sexta sessão ordinária do mês de maio para o dia 27 do 5, 2021 às 9 horas da manhã. Tenham todos um bom dia. só para avisar que o licençamento do seu carro já está no Expresso. Oi, a sua inscrição como MEI já está feita. Olha aí no Expresso. Opa, sua guia de trânsito animal já foi emitida no Expresso. Como Expresso, você acessa serviços do Governo de Goiás aonde estiver, pelo app ou pelo site. Dá para emitir contas, documentos, certidões e muito mais. É mais que rápido, é Expresso. Governo de Goiás. A maior ação de sinalização rodoviária da história do Estado já começou. Através do programa Goiás em Movimento, mais de 900 quilômetros de rodovias já foram sinalizados e até o final do ano serão mais de 5 mil quilômetros concluídos com sinalização vertical, horizontal e taxas refletivas. Mais de um bilhão de reais estão sendo investidos tanto em sinalização quanto na reconstrução das rodovias goianas. Trabalho em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Obrigado!